Vai para adiante o pirouça, não estás ouvindo a dona? Vai para adiante o c**** do gato! Vou-te com esta merda no precinho de f**** do cá! Os caninos, c**** do gato! Olá! Olá! A senhora conhece Jesus? Se eu conheço Jesus, qual Jesus? Mas porquê vocês querem saber isso? São da polícia judiciária, os dois? O único Jesus que conheço é aquele homem que me envia aqui em frente, na cabo, o Luís Jesus, para cá se dá em custóias preso, porque ele c**** as caixas de multivão, com botijas de gás, apanhou 15 anos. Bem, falta-me faz. Era o único aqui na zona que sabia capar os gatos e eu preciso tanto tirar os perrinhos ao meu pirouças porque ele mija tudo, entra em casa só mexer a vinagre, do mijo do garabo também. Não, senhora, é o nosso senhor Jesus, irmã. Irmã? Mas eu sou teu irmão onde? Vai chamar a irmã que é que faz o grano da p****? Eu sou teu irmão onde? Eu sou filho única. Os meus paizinhos já nem estão cá. Estão em gom de mar, no cemitério, numa gaveta ao lado uma da outra. Opa, 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 opa. Opa, opa.